Começa agora o primeiro tempo do esporte aqui no nosso Bom Dia Piauí. João Eudes Ramos tem as notícias do esporte pra gente agora. Bom dia, boa linha. Você vai começar falando de quê? Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Há alguns anos, um cidadão piauiense que morava em São Paulo, chamado Renato Campinho, resolveu voltar pro Piauí de maneira diferente. Ele veio correndo lá de São Paulo até São Raimundo Nonato. Passou um mês e tanto correndo, mas chegou. Agora um outro piauiense que mora também em São Paulo, resolveu voltar de maneira diferente. Não foi correndo, foi pedalando. Ele passou 12 dias pedalando entre São Paulo e Floriano, no sul do estado. Vamos ver essa história? Vamos acompanhar. Joel Duarte, 42 anos e uma disposição de dar inveja. O piauiense natural de Canavieira, sul do estado, mora em São Paulo há 25 anos. É ciclista, gosta de pedalar e testar os seus limites. Neste mês de dezembro, Joel resolveu realizar uma façanha. Ou melhor, realizar um sonho. Vir pedalando do município de Itapevi, em São Paulo, até Floriano, no Piauí. Foi um desafio para mim mesmo, mas que foi bem superado. Foi um caminho considerado bem difícil, mas ao mesmo tempo se tornou fácil porque eu saí na expectativa de sair e chegar. Ele saiu de São Paulo dia 6 de dezembro, às 4 horas da manhã. Pedalou mais de 230 quilômetros por dia. Descansar só à noite para recuperar as energias. No caminho, o atleta conta que enfrentou dificuldades, mas nada que o fizesse desistir. Quando eu entrei já no Piauí, já mudou muito a temperatura, mas porém, de lá até chegar na Bahia, eu estava porque foi muita chuva. Então você pegou muita chuva no caminho? Muita chuva, foi 6 dias de chuva considerado. Pensou em parar para descansar? Não, quando chovia durante o dia, eu só almoçava e seguia a viagem. Até chegar à Princesa do Sul, foram mais de 2.500 quilômetros pedalando sozinho. Foram 12 dias de bike até chegar à Canavieira, onde pôde rever a família e descansar um pouco. Porque na madrugada de segunda-feira, voltou para a estrada e chegou em Floriano à tarde. Onde os amigos já o aguardavam para completar a façanha. Ele demonstrou que é um grande atleta, 200 quilômetros por dia. Ele fala que não é qualquer atleta não. Hoje, no nível mesmo de atletas profissionais, chega a ser poucos atletas que têm essa disposição. O ciclista contou que não teve problemas de saúde, mas que chegou a perder 3 quilos durante a viagem. Segundo os educadores físicos, trajetos longos como esse devem ser feitos por quem já tem uma certa resistência e preparo físico. Para o atleta ficar maduro no esporte, ele tem que ter muitos anos de prática. Então, provas de fundo como essa, que ele fez agora, mais de 2.500 quilômetros, isso aí requer experiência. Então, atletas, a partir de 35 anos de idade, é que tem essa coragem e uma base fisiológica para pedalar tanto. É verdade, é preciso ter muito cuidado fisiológico, porque realmente são 12 dias sem se alimentar bem. Muito exausto, é superação de limites. Pois é louco, é um negócio muito sério, sério mesmo. Então, vamos lá.